Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês Conscript, é um jogo de sobrevivência com terror que se passa na Primeira Guerra Mundial. É um jogo que tem uma mistura de terror dentro das trincheiras, com puzzles pra serem resolvidos, um ambiente como você pode ver 2D, é um mapa, é um gráfico melhor dizendo que lembra aqueles jogos antigos, mas é um jogo novo, ele saiu na Steam tem um mês, inclusive ele tá em promoção na loja parceira do canal, saindo a uns R$20,00 mais barato do que na própria Steam e o jogo é da Steam. Então confira o link na descrição, assim que você comprar você recebe um código por e-mail e na hora que compra, ativa na Steam e o jogo é teu pra sempre. A loja é confiável, tem suporte, eu compro com ele há muitos anos e faço parceria com ele há bastante tempo, então recomendo demais, aproveitem. Então galera, é um jogo diferente, né? Vamos começar com ele então, vamos dar novo jogo. Vamos fazer aqui o começo, eu tinha feito um continuar ali pra poder ver se o jogo tava rodando legal e sim, funciona legal, ele é um jogo leve que deve rodar na maioria dos computadores, se não todos os computadores, enfim. Vamos botar aqui no modo padrão do jogo, o modo soldado que ele tem a dificuldade padrão planejada, recomendada pela primeira vez jogando. Tem o veterano, pra jogador veterano, tem menos recurso, menos espaço na bolsa, inimigo mais agressivo. Vamos começar no padrão do jogo, vamos ver como é que é isso. O jogo parece que tem vários capítulos, ele é um jogo que vai contando uma história do soldado francês. É, configuração de salvamento, salvamento limitado, bom, vou mexer, não vou mexer em nada disso, alistar-se, continuar, você não poderá mudar essa configuração. Beleza, vamos começar. As avaliações do jogo são boas, até agora eu vi na China a galera falando muito bem. É um jogo que me atraiu, gosto de jogo de sobrevivência, jogo de guerra, e esse aqui misturou um pouco dos dois, e jogo de terror também, então trouxe uma mistura. Sim, mostrou a falta de família, a propaganda que eles faziam na Primeira Guerra Mundial, que vocês viram o filme, que não seria mais chamado de nada, nada de novo no oeste, de front, não lembro o nome do filme, mas é mais ou menos esse, é muito bom. E conta isso, a euforia, a galera ia pra guerra, eles achavam que era um evento, só que muitos jovens morreram, muitos, muitos. 12 de julho de 1916, a Grande Guerra já dura quase dois anos. Milhões de maridos, pais e filhos já foram mandados para o Matadouro. Muitos mais se seguirão. Triste, né, mas foi o que aconteceu. O exército alemão tem atacado o Verdun com artilharia desde o fim de fevereiro. O plano deles é sangrar a França ao ponto de palidez, entre aspas. Mas ela ainda resiste. Essa será uma das batalhas mais longas e sangrentas de toda a guerra. Capítulo 1 Alguma barricada disputada 11 de julho de 1916 Querida mamãe, eu espero que você esteja melhor. Faz cerca de nove semanas que fomos estacionados em Verdun. É com muita alívio que eu finalmente posso escrever de volta pra você. Eu sei que você tem pensado no Pierre. Fico feliz de dizer que ele se recuperou completamente depois do ataque de gás. Ele agora está lutando no Forte Suvide. Quanto a mim, ainda estou preso nessa miserável trincheira de suporte a algumas centenas de metros descendo a colina. Ainda não achei o relógio do papai. Pierre acha que o deixou no velho armário dele no Forte Vals. Quando os alemães nos atacaram lá. Tenho certeza de que vamos achá-lo logo. Temos lutado contra os alemães por causa desses velhos fortes há semanas. Eles trocaram de mãos muitas vezes nesses últimos meses. Para ser franco, eu não sei mais qual o objetivo. Nossa artilharia está atrasada, nossa água está envenenada e nossos suprimentos estão acabando. As linhas telefônicas foram cortadas a tal ponto que não é mais possível repará-las. E as comunicações do comando têm sido terrivelmente lentas. Está tudo uma bagunça. Mas amanhã vamos ser mandados para o sul. Para nossa primeira folga em semanas. Muito necessário. Vai ser um alívio sentir a água limpa na pele mais uma vez. Eu vou levar nós dois de volta para casa, mãe. Não se preocupe. Promessas feitas. Promessas cumpridas. Eles voltaram. Muito bem, galera. Aqui começa o jogo. Como vocês podem ver, ele tem um gráfico retrô, né? Podemos dizer assim. Mas ao mesmo tempo tem a sua beleza esse gráfico pixelado. E ele tem uma jogabilidade bem interessante pelo que eu pude pesquisar. ver a mariposa voando ao redor da chama da lanterna. Eu preciso encontrar a Pierre e chegar ali de frente. Ele provavelmente ainda está no Forte Seu View. E o jogo lançou também para os consoles, tá, galera? Tem nos consoles do PC. Só lixo. Não há nada interessante aqui. O que tem aqui tem a cama? Vou terminar de escrever essa carta mais tarde. Ó. Alguém gritou aqui. Me parecia... Interagir F. Botão esquerdo. Mouse. Tem alguma coisa aqui de mapa. M. Trincheira. Os itens. Tá vendo? Repara que parece muito aqueles jogos antigos. O estilo redentível. Nas antigas. Os arquivos. Jogabilidade. Tela, áudio. Muito bem. Muito bacana. Para os entusiastas dos jogos antigos. Vai ser uma... Pode ser uma boa ideia. Vamos explorar mais o game. Primeira... A ambientação está legal, cara. Abrir menu de pausa. Ok. Aqui tem... Movimento. WSD. Examinar F. Cancelar ESC. Mirar o Ki. Atacar o T. Shift. Corre. Esquiva. Espaço. Tenta esquiva. Legal. Recarregar. 1, 2, 3. Inventário. Mapa. Pausa. Ok. Beleza. Bom. Para onde tem que seguir? Aqui está trancado. Muito ferrojada a porta. Um capacete. Você precisa de uma chave. Aqui dá para abrir? O que é isso? Cigarro. Muito bem. Vamos lá. O cara falou em francês. Ouvre la porta. Abre a porta. Algumas portas foram trancadas por causa dos ataques inimigos. A trincheira. Você precisa de uma chave. Certo. Aqui em cima tem alguma coisa. Baú. Mais cigarro. Aqui em cima. Há cerca de meia dúzia de pombo correio amontoado no canto da gaiola. E aqui temos o quê? Partida de xadrez foi abandonada de repente. Tem barra de estamina na direita. E a vida aqui. Quem é esse cara? Põe, Lu. Eu preciso transportar essa gaiola. Descer na trincheira. Ordens do comandante. Encontro você mais tarde. Volte de segurança, amigo. Só com os velhos uniformes e farrapados. Legal pensar que eles usavam pombo correio nessa época ainda, né, galera? Estamos falando de mais de 100 anos atrás. Que loucura. Que loucura. Isso aqui é o bilhete? Manual do campo. Manual de operação do campo exército francês. Edição padrão. Valentes soldados. Quando estiver sob fogo, lembre-se do básico do treinamento de campo. Preste atenção na sua arma. Diferentes tipos de arma tem diferentes tipos de disparo. Verifique suas armas antes de entrar na batalha. Só entre em combate e em espaço apertado, se absolutamente necessário. Permaneça atento. Você pode arrancar para correr mais do que o inimigo. Se estiver fatigado, você será um alvo fácil. Se estiver cercado, pode realizar um rolamento de combate para evitar golpe inimigo. Fique atento ao seu kit. Seus itens podem ser visualizados e usados na bolsa de inventário. Aqui as armas também podem ser equipadas e designadas para uso imediato. Materiais de produção podem ser combinados para fazer remédio, munição e ferramenta para o campo. Então tem um sistema de craft. Maneiro. Viaje com pouco peso. Se o espaço do inventário estiver limitado, itens consumíveis e munição podem ser descartados. Pense cuidadosamente antes de fazer isso. Sempre preste atenção no espaço da sua bolsa de campo. Pegue apenas o necessário para a supervivência. E mais importante, para a vitória. Seja sempre vigilante. O inimigo pode atacar de qualquer lugar. Fique nas trincheiras designadas. Mantenha a cabeça abaixada e avance apenas quando ordenado. Pelo comandante da sua companhia. Nós queremos que você volte de segurança para a sua família. Ok. Você pode deixar o arquivo no inventário. Fica aqui para a gente ver depois, né? No tab. Arquivos. Foto, né? A foto da família. Foto de quem é essa aqui? É uma foto da Marie. Eu sinto a foto dela. No verso ela escreveu. Volte-se para a segurança. Eu te amo e estou pensando em você. Ah, é a mulher dele. Essa aqui é a carta da casa que a gente já viu. Beleza. Quem é esse cara aqui? Marcial. André. Os frites estão de volta a subir. Seu irmão. Ele subiu faz uns 20 minutos. Vejo você no front. Vamos mostrar para aqueles desgraçados o que é o inferno. Alguma coisa aqui para pegar. Alguém deixou o comento aqui. Parece que ele partiu com pressa. Por enquanto não temos nenhuma arma, né? Dá uma agonia, né? Estou lá na trincheira com os caras invadindo sem arma. Nenhuma faca, nem nada. Quem é esse cara? Encontre Pierre no Forte Suville. Major, soldado, onde você esteve? Estamos preparando outro ataque no Forte Suville. Precisamos de todos os homens no Forte. Mexa-se agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Essa porta está trancada por causa do ataque na trincheira. Você precisa de chave. Animação de pular. Beleza. Repara na trilha sonora do fundo. Que bacana. Pumas estourando. A ambientação está boa. Porta trancada. Não se deixe levar pelo gráfico, galera. Tem muito jogo que o gráfico não é ultra realista, mas é muito bom. Esse cara aqui. Ele sofreu um ataque com gás noite passada. É melhor deixá-lo em paz. Putz. Olha a pilha de mortos. Esse jogo também lembrando a temática do filme, né? Obviamente que é a mesma temática do Primeira Guerra. Mas está lembrando essa agonia da trincheira. Do terror psicológico. Que é você ficar em um lugar sujo. Vendo seus amigos morrerem. Você não tem o que fazer. E você não poder sair dali. Tudo que você quer é que os caras que estão fazendo a guerra briguem entre si e deixem você em paz, cara. É impressionante. Como a guerra se repete. Arame farpado aqui foi destruído durante a trincheira, mais suscetível a ataque. Se eu tivesse arame sobrando, eu poderia consertá-lo. Tá. Então é para onde eu tenho que seguir. Para baixo. Shift corre. Ok. Já estou correndo. Isso aqui é uma placa? Placa. Mantenha a cabeça na trincheira durante o dia. Em caso de ataque de atilharia inimiga, vá para a briga da trincheira. O que é isso aqui? Esconder-se. Ah, ok. Tem sistema de esconder dos inimigos. Rolamento. Tem uma caixa aqui. Deixa eu pegar ela. Ó. O cara está falando para ele não fazer barulho, né? Para não chamar atenção. Ele falou, Savá, está tudo bem. Tento aqui mancando. Caraca. Está maneiro, hein, cara? Loucura, hein? Já pensou? Quer dormir um pouco, soldado? Seu irmão, ele está subindo a linha. Você deveria instalar com ele. Ok, vamos lá. O que tem aqui dentro? O que é isso? Pegar. Com tinta. Salvar. Ah, aqui salva o jogo. Beleza. Uma lâmpada fraca instalada em um diário. Ok, vamos salvar o game. Escrever no diário para registrar progresso. Boa. Beleza, está salvo. Agora aqui. Dá para guardar item. Não tem nada. Beleza. Dá para guardar até quantos itens? Nossa, muita coisa. Sei lá, para mais de 100. Nevusso Gepa. Nevusso Gepa. Não sei o que é isso. Aqui tem um galo. Deve ser o segundo da França, né? Com um fuzil. Pega o seu equipamento para a vitória. Disse o cara aqui. Aqui nós vamos nós de novo. Andréia, veja você no front. Vamos lá, galera. Sem arma nenhuma. Os caras de fuzil, a gente só correndo. Mapa. Tá, tem uma saída para aqui e a outra para a direita. Isso aqui dá para... É frágil. Madeira está frágil. Está trancada. Pisa de chave. Isso é... Pá de trincheira. É uma arma? Sim. Equipar. Vamos botar ela no atalho. Atribuir no atalho 1. Show. Fazinha. Olha, se você segura lá dentro do mouse, bate. Então está legal. Tá. Vamos quebrar isso? Não. Isso aqui tem que quebrar? Não. Porta? Também não. Provavelmente... Ah, aqui. Isso aqui quebra. Mirar. Carregar. Corrada. Temos cigarro. Isso aqui quebra também. Mais uma. Forte. Beleza. Isso aqui quebra também. Isso. Boa. Nada aqui no chão. Essa porta aqui dá para abrir também. Está trancada. Do outro lado. Ele não consegue correr muito tempo. Imagino que seja difícil correr nessa lama, nessa sujeira da trincheira. Com o equipamento pesado. Ela está dura. Beleza. Isso aqui recupera a vida. Provavelmente sim. Não vou usar não. Beleza. Ó. Eita. O cara tomou um tiro aqui. Está sangrando. Começou? Ó, inimigo. Olha, irmão. Bate. Rolamento. Calma. Rolamento. Ai, caramba. Tá, entendi a mecânica. Não consegue rolar com o mirando. Matamos o primeiro inimigo. Na pasada. Cara, que cena. Eu lembrei desse filme. Achei, em Portugal, é de nada de novo no front. Ou é nada de novo no oeste. E é mais ou menos isso a brutalidade. Mas, irmão, os caras, às vezes, não tinham bala e caíam na pasada, na facada. E outra coisa, tinha vezes que as guerras ficavam anos na mesma trincheira e avançavam só 5 metros para frente e 5 metros para trás. Imagina o terror que devia ser isso. Tá, não tem como pegar a arma do cara. Não tem nada. Esse aqui está morto. Ó, tem como... Parece que ele levou um golpe de pá do lado da cabeça. A galera se matando na pasada. Isso é? Cigarro? Tem como usar um cigarro? Cigarro é uma moeda de troca? Tá aparecendo, hein? Dá pra usar? Entrar. Vamos ver o que tem aqui dentro. Examinar. É um capacete francês. Esse cara aqui, invasor de trincheira alemão. Parece que ele foi esfaqueado no peito. Pierre. Ah, é o irmão dele. A cabeça dele está sangrando e ele está inconsciente. Eu preciso movê-lo. É, o capacete mostrou isso. Ele tomou uma porrada na cabeça. Vai falar com ele? Vou levar um tiro se não chegar nas linhas de frente. Eu vou voltar para você, irmão. É o nosso pessoal de falando. Bora lá. Tem como empurrar isso aqui? Não, tem uma porta ali atrás. Estou pegando mais cigarro. Mais cigarro. A porta está trancada de metal. Não vai ceder. Precisa de chave. Aqui abre alguma coisa. Não. Aqui bate. Aí dá para empurrar. Beleza. Pronto. Cigarros e... O que é isso? Nada? Nada. Vamos entrar aqui. Legal. Dá para você lutear o mapa. Tem que olhar com detalhe. Atenção. Verifique suas armas antes de entrar em combate. Só entre em combate em espaço apertado. Se absolutamente é necessário. Abrir. Temos aqui munição de rifle. Sem rifle, por enquanto. E aqui o que tem? O que é isso? A porta está trancada. Dá para ser de chave também. Dá para cá agora. Isso aqui tem alguma coisa? Não. Só o bilhete mesmo. Aqui. Opa! Pegar o rifle. Beleza. Finalmente. O rifle. Vamos botar no... Vamos botar no Natalho 2? Aê. Riflezinho. Então, para você andar... Você não consegue andar com ele mirado. Você tem que mirar. E a mira vai fechando para focar. Bacana. Isso aqui que é? Gerador fornecendo energia para todo forte. Isso viu? Esse é o nosso último. Vamos bater nele? Sei lá. Não faz sentido fazer isso. Aqui, agora. Temos mais munição de rifle. Está no máximo. Oito balas. Gerador quebrado. A porta aqui está trancada. Pelo outro lado. Isso aqui tem um bilhete? Alguma coisa aqui? Visé juste. Ah, gente. Não sei em francês essa parte. Aqui tem aqui embaixo. Mire com firmeza. Destruir os bosses. Ok. Trancada. Acho que não tem onde o que fazer. Tem que voltar agora. Voltou? Volta para o nosso irmão lá. O Pierre. Oh. Isso é francês falando? Alemão. 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 O uniforme dele é diferente. Bota a arma na mão. Vou tentar o tiro nele aqui se ele me vê. Caramba. Recarrega. Não morreu? Caraca. Brutalidade máxima, hein? Mesmo com um garfo pixelado. Que maneiro. Que isso? Foi ele abrir essa porta aqui. Foi. É... Munição de rifle. É uma nova região. Forte subiu. Para cima. Ok. Trincheira. Alemão. Pega esse aqui primeiro. Boa. Ah. Tem que apertar o R para recarregar enquanto... Ok. Não morreu. Ai, caramba. Falamento. Parazada. Nossa, caramba. Tem alguma arma para pegar? Não. Recarrega. Parar para recarregar. Mais munição de rifle. Então, a munição do rifle do alemão é a mesma do francês. Pô, que maneiro você... Que bacana essa parte do jogo. Vocês estão... Vocês estão curtindo? Deixa o comentário. Eu quero saber o que vocês estão achando desse jogo até agora. Eu sei que é um gráfico que nem todo mundo espera, né? Mas... É maneiro, cara. Tá legal. Não se deixa levar pelo gráfico. Tá bem. A ambientação tá muito boa. Tá, pô. Marcel, aí tá você. Quando estiver lá fora, faça cada tiro valer. Veja do outro lado. Isso. Tinta. Ah, para salvar o jogo? Sim. Vamos salvar o jogo. No diário. Salvo. Alguma coisa aqui, por enquanto. Então, pega pá. E a arma tem durabilidade. Tá vendo que a pá tá fluido químico? Pra que serve isso? Bom. Deixa eu dizer o que que é. Não. Combinar. Dá pra combinar com alguma coisa? Isso é o que que é. Ah, pra guardar item. Ah, opa. Não, bota o rifle. Bota o rifle. Beleza. Entendi. Vamos botar aqui o rifle de volta no atributo 2. Se a arma aqui tem alguma coisa. Ah, tá dura. Legal. Estamos com a atadura. E aqui tem... Plano e documento detalhado de uma... Talhando uma futura ofensiva francesa. Mais gritos no fundo. Mais munição de rifle. Eles não vão passar. Cuidado com a hipocrisia dos bosses. E esse cara aqui, irmão? Que suspe. Se que era inimigo... Não, a roupa dele é do major. Soldado, o Forte Civil está sob ataque. Se eles tomarem essa posição, estamos acabados. Vá para lá e defenda esse solo com a sua vida. O que você tá esperando? Quer levar uma na cabeça? Mexa-se. Eles não vão passar. Ainda tinha essa. Os malucos eram obrigados pelo próprio exército a lutar. Ação morria. Pelo próprio exército. Isso aqui é francês. Eita, maluco, tomou um tiro. É bala para tudo quanto é lado. Dá para entrar aqui no Forte? Porta trancada. Mas nós não sabemos por quê. Você precisa de uma chave. A bala passando aqui. Os canhões de atiraria aqui embaixo. Que bacana. Você precisa de uma senha. Ô, louco. Olha os posos aqui, cara. Sei lá. Não. Tem que saber qual que é a senha para isso. Isso aqui deve ser que... Deve explodir. Bala passando aqui no teu lado. Caraca. Bomba na trincheira. A bala passando. Olha o francês aqui. Vambora, irmão. Vambora. Vamos lutar. Sai da frente. Sai da frente. Ih, caramba. Ele tá louco. Pô, normal, né, cara? Quem não enloquece em um lugar desse? Putz. Vai tomar tiro aqui parado. Pula a França. Pula a França. Pula a França. Esse cara aqui. Eita. Morreu. Matilhadora. 35 balinhos. Pô, que maneiro, cara. Olha os caras avançando. Apitando. Bora, avança. Mais um soldado. Pega, 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 pega. Não, droga. Opa, bala. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá. Ih, mais um soldado. Alemão. Não, caramba. Sai, 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 sai. Isso. Pega a arma agora. Fuzil. Pega a distância. Mira. Morto. Pega outra agora. Calma. Recarrega. Atira. Nossa, cara. Que agonia. Morto. Tá morto. Frenético o negócio aqui. Munição de rifle. Isso aqui é a munição. Minha vida tá. Tá um pouquinho aqui. Tomar cuidado. Caixa de alguma coisa. Mais munição de rifle. Tamo com 21 balas. Não consigo subir aqui, não? Não. O que que é isso? Atadura. O futuro dos nossos filhos depende dessa batalha. Não mostre misericórdia. Aqui embaixo tem um espia. Mais atadura. Não, munição de rifle. Eita, o cara morreu. O cara que tava doido. Ó. Pegar aqui, te viando socorro? Sim. Mais um alemão chegando. Mira. 3, 2, 1 e... Na cabeça ele morre. Mais uma. Errei. Droga. Pronto. Mais um alemão chegando. Tem que ser bem... Bem em cima dele. Isso. Corre. Calma que tem que pegar a distância. Eles não tem arma, né? Que bom. Alguns tem arma. Outros não. Tem que tentar também não gastar muita bala. A ideia é estar sem bala. O soldado alemão. Então, ó. Esse tá com arma. Vai cima dele. Já atira não. Isso. Boa. Munição. É pra cá que tem que seguir. Mais um soldado. Pega agora na pá. Deu tiro nele. Tá machucado. Ui. Caraca. Mais um alemão. Nossa. Cuida, 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 cuida. Rolamento, rolamento, rolamento. Que agonia. O cara sem perna, meu irmão. Que isso? Vem. Vem, cara. Vem, vem. Que isso, cara. Calma, calma. Como é que eu posso ajudar o cara? Granada? Granada. Que frenético. Granada. Bota no... Bota no 4. Tá? Atribuí. 4. Cara, o cara tá pedindo ajuda, meu irmão. Coitado. Não tem como fazer nada. Cara, que agonia. Pega. Calma. O cara pediu ajuda. Silvio, play. Vem. Droga. Nossa. Granada. Não. Show de... Nossa, que sorte, cara. Eu consegui sobreviver com essa granada. Calma, usa a vida. Usa a vida. Ela tá dura. Uh. Eu tô empurralado aqui. Tem que sair daqui. Tô empurralado demais. Não para de... Oh, esse aqui é blindado. Nossa. Que filha da... Calma. Calma. Nossa. Não, 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 não. Corre daqui, corre daqui, corre daqui. Corre, cara. É muito inimigo. Tentar pegar o tiro aqui. Cara, acabei pegando. Estamos quase lá, saudável. Os bots estão recuando. Beleza. Segura, então. É blindado. Esse aqui é o Homem de Ferro da Primeira Guerra Mundial. Minha vida tá acabando. Vou atirar aqui pra ele explodir, vem. Não deu, não deu, não deu. Tá recarregando muito. Nossa, não morre, não. Morre, não, morre, não, morre, não, morre, não. Calma, cara, calma, calma, calma. Ah, morreu. E agora o que acontece? Morreu, acabou. Morreu, o que acontece no jogo? Certificação de óbito. Sobrenome André. Morreu pela França em 12 de julho de 1816. Em Verdun. Tipo de morte. Combate. Nascido. 1896. Continuar? Sim. A gente continuou no safe point? Continua da onde? Provavelmente sim. Pô, o jogo é difícil. Até... Tu fica ali preso nas trincheiras. Tem que saber usar os barris pra explodir, mas ele... A granada eu usei, mas não tinha mais uma. Cara, que interessante essa batalha, hein. Vamos de novo. Vamos de novo. Tô com o rifle. Tô. Cara, que maneiro. Mas a gente morre e vem com pouca coisa? Parece que sim. Tô com menos itens. O fudo químico não tá aqui mais, então ele tem uma punição. Você perde item. Vambora, vamos lá pra guerra. Vamos lá pra guerra de novo. Esse aqui vai tomar uma bala perdida, ó. Perdida não, né? Foi nele. Vamos lá, pegar o máximo possível. Esse aqui tá doido, vai morrendo. Já sabe o que vai acontecer com os caras, tá vendo? Infelizmente, esse cara aqui já era. Pega minha tranca aí. Vamos segurar aqui agora. Agora eu já sei o que eu faço. Morreu? Morreu também. Beleza. Deixa eu ver. Parou? Mais um. O que aconteceu aqui? Ah, não, cara. Morre. Morre. Isso. É o... Só pra sair, é só andar pra trás. Tem mais bala vindo. Tem mais bala chegando em algum lugar aqui. Beleza, segura. Pô, cara, não imaginava que o jogo ia ser frenético dessa forma não, galera. Cara, um jogo 2D, com gráfico antigo, porque isso não quer dizer nada. Como eu falei, não tem nada a ver isso. Olha pra você ver como o jogo tá maneiro. Tem que sobreviver mesmo. Sobrevência é ferrenha aqui dentro. Tá dura? Sim. Nossa, o cara tomou uma baleta ali também. Isso aqui é uma outra .50. Não dá pra pegar o de cara daqui? Carrega. Pega ele agora. Ó, dessa vez foi uma bala matar o cara. Acho que tem que virar bem no meio da cabeça dele. Aqui não pega. Deixa eu ver. Recarrega. Bora. Ah, é mais um. Tem que ser mais rápido que isso. Porra tá nele. Quero... Quero tá coronhada também. Quero aprender a coronhada. Como é que faz isso? Conexão de rip. Vem. Ok. Continua lutando, soldado. Vamos lá. Continua. Operar essa metralhadora aqui. .50, talvez é .50, não sei. A metralhadora fixa. Cadê? Ai, caramba! Nossa, filha da mãe! Que agonia essa mira lenta! Toma! Agora você. Segura. Beleza. Temos mais 10 balas apenas. Deixa eu colocar agora no atalho. Não dá pra colocar no atalho. Ela tá dura. Vou pegar mais munição em algum lugar aqui, gente. Munição aqui. Eita, caramba! Seguro. Pega a espingarda de repetição! Caramba! Tem mais outra arma! Isso aqui é uma arma americana? Não é? O que eu me lembro é uma arma americana. Três. Um voluntário americano, exatamente. Então, já estava... Já tinha os Estados Unidos. Espingarda. Nossa, coisa boa. Segura. Carrega. E... É uma só no peito. Show de bola. Ih, o grandão. Segura. Tem que se desviar bem na hora. Atira, desvia. Nossa! Não morre de novo, não, cara. Usa a bandagem. Isso. Matei. A espingarda é muito boa pra peça de arma. O que que isso faz? Peça de arma tá aqui embaixo. Vamos quebrar isso aqui. Estamos quase lá, soldado. Agora sim, galera. Estamos quase lá, hein? Pô, que legal que você tem... Vai mudar. Nossa, filha da mãe! Vem, então. Morto. Ele abriu o baú junto. Munição de rifle. Pega o riflezinho aqui pra gastar menos bala da... Headshot. Parece que eles estão recuando, os alemães. Falou o que o nosso major falou. Pula. Mais caixa ali em cima. E parece que o jogo vai mudando conforme vai passando... A temática. Bola. Carrega. Rápido do que? Tem que ser mais rápido do que ele. Isso! Mais munição. Beleza! Caramba. Aqui, pega isso. Comissão. Fundo cinquenta. Tá um silêncio agora. Parece que acabou. A batalha. Parece que acabou. É. Só o barulho do vento. Pesado, hein, galera? Pesado. Não, não acabou não. É bomba. Tem bomba caindo na cabeça. E aí, cara? Cadê o major pra dar as instruções? Será que ele morreu? Kit primeiros socorros. Quebrei isso. Cartucho de pingarda. Boa. Isso aqui é mais a granada, né? Que eu tinha encontrado da outra run. Pra cá não tem como sair. Vamos pra cá, então. Pro outro lado. Deixa eu dar um tiro. Ver se aqui explode o cenário. Não. Só pode ir soldados. Tem que voltar agora. Eita! Não acabou, não. Silêncio que precede o esporro. Ê! É o cara sem as pernas. Caramba, é. Calma aí. Foi mal, cara. Pô, não tem como ajudar o companheiro. Meu Deus. Tenso, hein, meu irmão. A guerra. Cruel. Cruel. Ih, gás de mostarda. Corre, 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 corre. Tem... Tem máscara, não tem nada. Corrar o carrinho. Pra cá vai. Não, pra cá. Essa guerra... Trouxe muita... Muita... Crueldade, né? Começaram os tanques. Começaram as bombas de gás de mostarda. Os caras achavam que iam pra guerra... Brincar, né? Os caras chegavam... Era enganados. Olha isso. Carne de abate. E tudo jovem, cara. O que é mais triste ainda? Tudo 18 anos. Chá do trincheiro. Aí, achamos. Pô. Estrancou a porta. Estou dando agora. Vamos ver o irmão dele, né? O Pierre. Está tudo escuro. Ah, o gerador está sem combustível. Escuridão agora aqui. Espera aí. Deixa eu ver onde tem que seguir. Eu lembro que aqui em cima tinha... Tinha que abrir com a chave. Ela não vai sair. Precisa de uma outra chave. É outra, né? E agora o jogo está bem interessante, galera. Bem interessante. Estou curioso de saber a tua opinião. Esse jogo de survival terror na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui... Não, espera aí. Deixa eu ver. É para cá, né? O irmão dele está para baixo. Isso. Estava aqui. Ele matou esse cara. Ué. Pierre se foi. Mas alguém deixou um bilhete aqui. Bilhete sobre o mensageiro. Ordem exugente. Para o comandante da companhia, eles estão planejando um segundo ataque e estamos sem homens em forma para lutar. O forte agora está sob o controle deles e logo as trincheiras do sul também estarão. Se a trincheira do suporte cair, recue seus homens e recrubem no forte São Michel. Deixe quaisquer soldados feridos na Bahia Médica. Se eles não forem mortos, serão levados como prisioneiros de guerra. Vamos recuperá-los mais tarde. Virei sobre o mensageiro. Ok. Ai, caraca. Tinha um soldado alemão com a máscara de gás. Então está tomado o nosso forte. Com o script. Que introdução incrível, né galera? Que entrada tensa. E ao mesmo tempo, o jogo tem um gráfico antigo, mas é imersivo ao mesmo tempo. Isso é muito curioso. Porque não necessariamente precisa de um gráfico, um gráfico ultra realista para ser imersivo. Né? O jogo consegue te levar para dentro. A arte do jogo é muito bem feita. Ué, não entendi nada. O cara está... Foi paraíso, é isso? Morreu? O que é isso? Está sem... Está com um lenço, está com uma blusa. Está no bosque. Está em uma fazenda. Não tem nada. Não tem inventário. Não abre inventário. Não tem mapa. Bom, lugar bonitinho aqui. Um laguinho. O que é isso aqui? Uma casa inteira. Não é ambiente de guerra. Pianinho no fundo. Pô, parece... Será que está aparecendo aqueles flashbacks que o cara tem? A porta foi destrancada com a chave do porão. Esse aqui... Está trancado. Tem sido difícil ficar em dia com a jardinagem. A música é bonita. Eu não sei o nome dessa música, mas é bonita. Bem famosa. Nós temos lixo demais. Chave. Ah, a chave da porta. Ah, ok. Eu estou entendendo. Eu acho que... Acho que estou entendendo. Está aparecendo que... Opa! Sem querer. O que é isso? O que é isso, meu irmão? É o diário do Pierre. Ah, estamos na casa D dos irmãos. Provavelmente antes da guerra. Diário. 1º de agosto de 1915. Isso já tinha um ano da guerra. A primeira guerra foi de 1914 a 1918. André vai fazer 19 anos logo. Isso significa que ele com certeza vai ser convocado para lutar na grande guerra. Ouvi rumores de que a classe de 1917 vai ser reunida antes da primeira primavera. Eu vou somar mais alguns anos da minha idade e ir com ele. Uma grande aventura me chama. Eu não posso ficar preso aqui enquanto tudo está acontecendo. A mãe não quer que eu faça isso. Ela diz que eu preciso ficar e ajudá-la a cuidar da propriedade. Mas eu vou. Eu soube por um amigo que o tempo de treinamento foi encurtado. Então com sorte, não vamos perder o verão. E se perdermos, vai se adorar ver a chegada da primavera. Ver as cores mudando um dia após o outro. Eu nunca vi o leste antes. Com certeza é melhor que a escola. Com certeza melhor do que ficar preso em casa. Mas vai ser difícil sem um piano. Uma boa chance de ficar melhor no desenho. 2 de agosto de 1915. Desenhei a mãe hoje. Não fiquei feliz com a primeira tentativa. Então tentei de novo. Ainda acho rostos difíceis. Pelo menos ela fica parada. Pô, o garoto é um artista. Ele está mentindo a idade para ir para a guerra. É isso que esse filme que eu falei mostra também. Os garotos... A propaganda era tão grande que os garotos achavam que a guerra era uma grande brincadeira. Era uma aventura. Ah, vamos lá. Irmão. Além do cara perder perna, braço, olho, orelha, dedo, mão, morrer. O cara... Trauma psicológica. Era um absurdo. Umas vidas destruídas, cara. Guerra é uma bosta. Parece que nada muda, né? Parece que nada muda. Passa 100 anos e tudo igual. Uma velha obra do nosso avô dos tempos dele como ferreiro. Os velhos barris do vinho do nosso avô do tempo que ele fazia o próprio vinho. Então é isso aí. Estamos na casa dele. Caramba, por acaso eu achei esse armário sem querer. Abre a porta. Temos aqui a casa dele. Livros de receitas. Uma espingarda aqui. O que é isso? Velha espada e rifle do nosso avô. Aqui nós temos um relógio. Bolso e caixa cheia com coisa velha do nosso pai. Isso aqui é a cama do Pierre. E a nossa cama. Dá para descansar? Ok. Tinha uma medalha ali que eu não vi o que era. Na parede. Jogo envolvente, né? Capítulo 2. Então é isso. O jogo é dividido em capítulos. Esse foi o final do capítulo 1. Capítulo 2. Luta com porretes. E provavelmente quem estava tocando piano era o Pierre. O irmão dele. E provavelmente o final desse jogo deve ter um final meio triste aí, né? Imagino, né? É a saga em torno de dois irmãos na guerra. Que loucura. É a foto da mulher dele, né? Namorada, não sei. Uma hora mais tarde. Então, peraí. Deixa eu tentar entender. A gente está vivo, né? Não. Ok. Caiu. Foi. Tomou uma porrada. Ficamos desacordados. O cara achou que a gente morreu. Provavelmente. Eu estou sem a arma. Eu fui arraixado para cá? Sim. A gente foi arraixado para essa pilha de mortos. Pistola. Ruby. Boa. Uma pistolinha. Já equipa ela no inventário. Um. Tem nove baletas. Legal. Fazer alguma coisa aqui. Não. Então, como é que está sendo isso? A gente está no... Ou seja. Eu acho que o front foi tomado pelos alemães. Estamos sozinhos. Encontre PR. Encontre... Procure ajuda. Tancado. Precisa de chave. Isso aqui é o quê? Eita. Caraca. Nossa. Nossa. É. Sete balas. Volta e mata ele. São... Foram umas quatro balas para matar ele. Isso aqui é o quê? Balas e cigarro. Ele não tem munição, né? Ele tem pá. A pá dele eu pude pegar para mim. Ele ficar. Alguém deixou o comento. Parece que partiu. Isso era o nosso front. Está tomado. Os alemães entraram. Isso é... Faca. Ótimo. Faca. Atribui no... Bota no um a... Bota no um a faca. Bota a pistola no dois. Não quebra não. Segura aí. Isso. Segura aí. Boa. Munição de pistola. Isso é... Precisa de chave. Também está precisando de chave. Essa aqui foi a parte inicial do... Do... Do game. Pólvora. Isso aqui provavelmente vai fazer munição. É. Juntar. Isso é mais o quê? Mais tinta para salvar o jogo. Quebra isso. Tem como empurrar isso? Tem, galera. Isso é um porão? Com um sapão? Parece. Granada. Isso é um sapão. Botava na mão. Isso. Bilhete. Memorando do túnel. 28 de maio de 2016. Os alemães foram impiedosos de seu esforço pelo forte. O bombardeio não parou, dia ou noite. E as linhas de nossas trincheiras estão começando a ficar irreconhecíveis. Emily foi mandada para desenhar um mapa das linhas de nossas trincheiras. Ele não queria fazer isso. Mas não teve escolha. Apesar disso, ele é um bom cartógrafo. 1º de junho de 2016. Nosso suprimento está no fim. Não sobrou mais nada. Se os alemães recapturaram o forte, não haverá chance de nós o tomarmos de volta nesse estado. Os túneis de transporte abaixo da trincheira desabaram depois que a bomba de gás explodiu lá embaixo. Ainda há homens presos debaixo de nós, mas está escuro como o breu lá embaixo. Nós não temos mais lanterna ou máscara de gás. Então tudo o que podemos fazer é ouvir os gritos deles. O transporte de munição entre as trincheiras de suprimento e as linhas de frente agora estão terrivelmente lentos. Se tivéssemos explosivos que pudessem ser usados, seria possível limpar o destroço na trincheira de suprimento. Mas estamos com pouca dinamite e nosso último carregamento chegou com defeito ensopado. Ó, 2 de junho de 2016. Nossas novas máscaras de gás chegaram, mas o gás lá embaixo já se dissipou de qualquer forma. Nós precisamos de lanterna, mas o caminhão de suprimento vindo de Verdun foi bombardeado. Não sei se posso ficar ouvindo os gritos por mais tempo. Que merda de desastre. Meu Deus, cara. Que interessante. Esses relatos tornam o jogo... O que é isso aqui? O inventário está cheio. Cheio? Espera aí, por quê? Eu posso jogar alguma coisa fora? O que é isso aqui? Eu quero pegar isso aqui. Vou jogar fora o tecido. Ah, paciência. Bateria da lanterna. Ah, beleza. Ok. Isso aqui abre. A porta foi destrancada, exatamente. Temos um outro bilhete aqui. Mapa do trincheira do suporte. Mapa novo. Ok. Equipamento cheio de arame farpado. Ai, cacete. O que foi isso aí? Lacrada. Deve ser só de arame. É. Aqui abre isso aqui na porrada. Cigarros. Isso precisa de... O que é isso? A porta foi completamente selada com arame farpado. Será que consigo botar bomba? Usar granada? Não, não pode. Faca. Não. Tem que ter algum item para usar aqui. É, o jogo tem uns puzzles bem interessantes. Será que vai quebrar? Dá. Boa. O inventário está cheio. O que é isso aqui? Parece que é arame farpado. Eu tenho que achar algum lugar para guardar os itens, cara. Eu não posso desperdiçar. Tem muita coisa aqui que vai me ajudar. Deixa eu avançar para cá. Bota a pistola na mão. Recarrega. A gente veio de lá de cima. Agora vamos descer para esse lado aqui. O que a gente encontra para baixo. Aqui, mais para baixo da trincheira. Isso aqui que é essa porta. Aí, destrancou. Tinta e deveres principais. Em caso de ataque inimigo, nosso dever principal foi implementado a partir do 1º de julho. Nós não devemos revelar nossas posições principais para os alemães. Todo qualquer empecilho para o inimigo deve ser buscado em tempo de crise. Chave de Babrocaus. Imposto do tenente Robin Allard. Chave de enfermaria. Imposto do segundo tenente Wilfred Borselló. Chave do Pombal. Imposto do oficial Júnior Arthur Corrivo. Supervisão das Obras do Túnel. Chave da trincheira. Imposto do tenente Michel Carpentier. Que já está morto, né? A gente pegou essa chave. Tá bom? Tem que encontrar esses caras ou esses corpos. Aí, mais um alemão. Pusar uma faca nele. Vem. Faquinha boa. É rápida. Não dá para entrar aqui não. Não. Não dá para se esconder. Pá da trincheira. Ah, que pena. Que pena. Eu tenho que achar algum lugar para guardar esses litros todos. Eita. É um alemão e está morrendo. Caramba, caramba. Não quero... Porra, matar o cara assim? Pô, fazer o que, cara? Vai que ele levanta e pega uma arma aí. Nunca se sabe. Isso aqui dá para usar granada. Corda militar. Usa a faca. Não pode. Tem que ser alguma coisa. Tem que ter itens específicos para abrir. Mais uma trincheira. Mais uma trincheira. Isso aqui é para se esconder. O lugar está cheio. Mais coisa de arame. Precisa da chave. Cara, que interessante. Um pequeno buraco. Você pode ouvir só um bando de rato. Uma granada deve resolver. Jogar a granada no buraco? Sim. O buraco desmoronou. O rato não deve mais ser um problema. Por que eu faria isso? Por que eu iria querer... Por que eu iria querer matar rato com a minha granada? Sendo que a trincheira já está tomada pelo inimigo. Não faz sentido. Calma. Pega ele na faca. Toma. Nossa. Tiro. Volta. Ih, chama a atenção de outro soldado. Morreu. Agora é outro. Vem. Não. Não atira não. Não atira não. Isso. Errou. Paca nele. Desviria. Nossa. Tiro. Morreu. Beleza. Beleza. Calma. Usa a bandagem. Pronto. Recupera a vida. Caraca. O combate do jogo é tenso. Maneiro. Tenta se esconder. Mais munição de pistola. Beleza. Recarrega. E vamos avançando. Cara, que jogo interessante. Galera. Com o script. Isso aqui que é. Põe, Lu? Você me assustou. Eu pensei que era o cara que tinha matido na gente. Quem é esse cara? Bom dia, Poi, Lu. O que vai ser? Negociar. Ah, negociador. Caramba, galera. Dá pra comprar item. Vender item. Pólvora. Faca. Bolsa grande. Pra aumentar o tamanho de inventário. 250 de cigarro. Cigarro é uma moeda de troca. Álcool. Carretel. De arame. Bateria de lanterna. Fluido químico. Pólvora. Granada. Pistola Ruby. Bolsa de munição. Peça de arma. Caixa de... Que vai ser melhorada. Dá pra melhorar uma arma também, se quiser. Olha. Poder de fogo. Aumenta o poder de fogo. Aumentou. Não mais padrão. Melhore uma arma pela primeira vez. Pô, que bacana, né, cara? Isso é pra pegar combustível. Provavelmente pra gerador. Não, volta. Volta lá. Pô, me admiro. Esse cara tá escondido aqui. Deveres agendados. Para oficiar de alta patente. Gestão de tropa. Supervisão de enfermaria. É onde eles devem estar, né? Pra poder deixar as chaves. E aqui é pra guardar item. Ah, legal. Dá pra guardar item que eu não vou usar. Tipo a pólvora. Tipo... Bateria da lanterna. Combustível, por enquanto. Aqui usa a faca. Pólvora de novo. Pólvora B. Aqui em cima tem o quê? Ah, dá pra salvar o jogo aqui. Legal. Registrar. Salvar. E pronto. Pessoal. Que interessante o game, hein? Mais uma bolsa aqui de kit ver socorros. Corrente de água descendo a parede. Tem alguma coisa filtrando? Tá limpa. Eu não arriscaria. Galera. O que você tá achando desse jogo? Comenta. Eu leio todos os comentários. Deixa a tua opinião. E lembrando, galera. Se você está interessado em comprar o jogo, o link pra comprar tá na descrição. É o link da loja afiliada do canal. É super confiável, tá bom? Mas você tem suporte também. E se você quiser, tá com desconto lá. Assim que você comprar o jogo, você recebe um código na hora ou por e-mail. E você ativa na Steam. E é teu pra sempre. Aproveita essa promoção desse jogo e de outros jogos. Pessoal, jogo de terror de sobrevivência na Primeira Guerra Mundial. Muito interessante. Não deixa de se levar pelo gráfico. O jogo é imersivo. Tem uma televisora boa. E a ambientação rica. Parece que tá dentro daquele filme. De nada novo no front. Nada de novo no oeste. Não lembro exatamente. Veja esse filme também. Recomendo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de se inscrever. Deixa o like. Tem live aqui no canal rolando toda semana, segunda, quarta e sexta. E vídeo todo dia, meio dia pra vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço.